Olá a todos. Nessa sequência de vídeos, eu queria fazer um apanhado geral de algumas postagens de blogs que eu faço. Eu tenho vários blogs e cada blog é dedicado a um assunto bem específico. Eu tenho publicado uma sequência de livros que vocês podem achar no final de todas as postagens desse blog. Esse blog é uma ciência para não cientista. E nós temos uma coleção inteira com vários livros. Atualmente são três volumes diferentes, vocês podem encontrar tanto na Amazon quanto no Google Play. Eu vou colocar também o Google Play, que não apareceu, mas você pode encontrar tanto na Amazon quanto no Google Play. E cada volume, deixa eu pegar para vocês aqui, que aí você já ficou sabendo, cada volume ele tende a cobrir alguma coisa bem específica. Eu decidi abordar esses assuntos porque são assuntos importantes. Eu acho que todo cientista, ele na verdade, todo cientista, ele tem um treinamento muito pesado, mas muitas vezes esse treinamento do cientista, do pesquisador, do doutor, do mestre, são assuntos que ficam presos na academia. E apesar de que a gente não pode se iludir, de que todas as pessoas serão pensadoras, todas as pessoas serão críticas, mas ainda assim eu acho que é possível sim que a gente transfira parte desse conhecimento para o senso comum. O senso comum, ele não é mais inteligente do que um especialista, isso eu acho que é uma coisa que a gente não deve se iludir, mas o senso comum é sim capaz de absorver. Religião, histórias, mitos, tudo isso são passados e ensinados. Eu tendo a dar mais crédito para o senso comum do que muitas pessoas dão. Então eu acho que se a gente, e talvez a prova disso é que existem muitos países no mundo, como a Suécia, que tem um mundo muito baixo de religiosos. Então é possível sim ter uma sociedade... Eu não acho que a religião vai desaparecer, eu acho que as pessoas sempre terão mitos, as pessoas sempre terão crenças, sempre acreditarão em superstição, porque faz parte do ser humano, faz parte da experiência humana. Então eu não acho que vai desaparecer, mas a questão é a seguinte, quando a religião se organiza, como nós temos a igreja evangélica no Brasil, temos a igreja católica no mundo inteiro, ela tem um poder de estrago muito maior do que o indivíduo. Qualquer coisa que o indivíduo possa fazer, as pessoas tendem a pensar em religião focando no individual. Eu acho isso uma análise muito errada e forçada. Eu vejo muitos religiosos fazendo isso, dizendo que sem religião uma pessoa tal vai fazer isso, isso é famoso, isso é uma falácia cognitiva, eu falo disso em um dos nossos livros, esse livro de falácia, eu falo disso, isso é uma falácia cognitiva, no qual uma pessoa, isso é chamado de pânico moral, ou de forma mais genérica, é chamado de argumento da ladeira abaixo, que é uma argumentação bastante usada entre religiosos, que é muito explorada na política, que se acontecer A, vai acontecer B. Esse B seria uma tragédia, as pessoas não querem que isso aconteça. Um exemplo, no Brasil, o que eu falo muito nesse livro que falasse, é o famoso banheiro unissex, que não faz nenhum sentido, porque tem tanto barulho por causa de banheiro unissex. Então, mas eu acredito que é possível sim que as pessoas tenham um ponto de inteligência maior do que a gente geralmente vê. Então eu acho que, eu dou um pouco de crédito maior, eu não digo que seja fácil, nem digo que a gente tenha como mudar isso em apenas uma geração. Muito possivelmente serão várias gerações para a gente conseguir mudar. Mas é possível. Dá para a gente conseguir fazer uma sociedade que seja secular, uma sociedade que tenha um apreço maior pelo conhecimento. E, novamente, eu não me iludiria dizendo que a gente conseguiria, eu vi recentemente uma discussão dizendo que a religião é dos idiotas, no sentido de que a pessoa não usou a palavra idiota, mas o que ela quis dizer era isso, que pessoas com baixa inteligência precisam de religião para tomar as decisões corretas. Eu não acho que seja verdade. Eu conheço pessoas com baixo nível de inteligência. Sim, por inteligência eu quero dizer baixo nível de estudo, no sentido de que a pessoa se envolve com trabalhos intelectuais. Aqui eu não quero me referir a pessoa como indivíduo. Eu falo assim, são pessoas que têm um trabalho simples e não têm religião. Então, sim, são pessoas excepcionais. O problema desse tipo de exemplo é que são poucos não religiosos. No Brasil, por exemplo, a gente tem 80% de cristão, o que quer dizer que é muito difícil você achar alguém não religioso. Então, eu acho que muitas pessoas se alinham à religião meramente por conveniência. Então, nesses livros, eu abordo esses assuntos. Eu abordo, por exemplo, aqui eu falo de inteligência artificial, mas grande parte do livro tem a ver com o bolsonarismo, tem a ver com o fequenismo, tem a ver com religião. No Brasil, o bolsonarismo é basicamente o evangelho, os evangelhos, especialmente neopentecostais e pentecostais. Então, não tem como. Todos esses livros que abordam três tópicos, esses três livros abordam três tópicos de angulações diferentes, que é fake news, religião e política, que é um tripé, e a agenda artificial é usada exatamente para isso, para manipular a opinião pública usando religião. Nesse livro, no volume 2, eu comento isso, que na minha visão seria basicamente impossível as fake news ou bolsonarismo ter tanto efeito se não fosse a religião. Eu tenho um amigo meu que é uma pessoa super racional, uma pessoa que me incentivou a estudar. Eu estava conversando com ela recentemente, eu estou conversando com ela há bastante tempo, ele apoiou o Bolsonaro, votou no Bolsonaro duas vezes, mas foi ele que me inspirou o livro 1. Eu não comento o nome dele no livro para respeitar a privacidade, mas ele me inspirou o livro 1. Porque eu perguntei, mas como que uma pessoa extremamente racional, que eu conheço há anos, que é uma pessoa que é formada, tem curso superior, fez mestrado, e ele não é somente um caso. Eu tenho outro caso de uma pessoa que é extremamente racional também, que é religiosa. Então, assim, a religião tem esse efeito, infelizmente, eu diria nefasto, esse efeito negativo. Eu vejo a seguinte forma, você tem a religião no centro, se você fizer uma analogia de um sol, um sol, o sol seria religião, você tem a religião no centro, e a religião é baseada em fé, ninguém gosta de você falar de criticar a religião dela, ou seja, tem um sistema de defesa. O cristianismo vem se defendendo há séculos, contra o criticismo, contra fatos, inclusive quando a crítica vem internamente. Então você tem no centro a fé, a religião que a pessoa quer proteger a qualquer custo, só que ela cria também em torno, crenças, e depois cria também teorias. Por exemplo, tem uma teoria religiosa, que não é uma teoria científica, é uma coisa de religiosa, de que a moral vem da religião, que pessoas sem religião, o mundo seria um mundo perdido, os pais iam estuprar as crianças, o que não tem nada, isso não tem nenhuma evidência. E às vezes quando eu converso com religiosos, eu sempre vejo, eu falo isso no livro 1 aqui, eu tenho esse livro aqui no livro 3, eu tenho um capítulo inteiro sobre isso, no qual os religiosos, eles pegam a exceção e fazem a regra, ou seja, geralmente assim, você tem que ter uma ideia, um modelo, alguma coisa, e o modelo que tiver mais, que explicar mais fatos, é o modelo que ganha, no caso religioso ele é o oposto, o que eles fazem? Eles pegam uma única exceção, mais ou menos, eu não sei se eu vou perder aqui os ouvintes, mas quem já trabalhou com matemática, sabe que você tem modelo de regressão, o modelo de regressão é que você tem vários pontos, esses pontos são observações do mundo natural, e você precisa explicar o ponto com o modelo, o modelo mais simples é uma reta, então basicamente o religioso usa uma reta para tudo, é um modelo mais simples, só que se você usar, por exemplo, um polinômio de grau 2, grau 3, grau 4, usar uma expansão de Fourier, uma expansão poronomial, a chance é altíssima de que você vai explicar muito melhor o modelo do que usar uma reta, usar uma rede neural, uma rede artificial, você vai explicar um modelo muito melhor, mas o religioso não, o religioso ele quer explicar os dados, baseado em uma reta, porque a reta é a fé dele, então mesmo que a fé não explique, mesmo que você tenha 100 dados, 100 amostras, e a reta explica somente um ponto, porque a reta só explica um ponto, ou explica dois pontos, três pontos, eles ignoram todo o restante, como é o caso da moral, por exemplo, você falar que a moral vem da religião, não bate com fatos históricos, se você falar que a fé é um movimento de paz, não bate com os fatos históricos, então, às vezes chega a ser até um pouco, exige um pouco, bastante paciência, porque recentemente eu estava conversando com uma pessoa online, e eu não sei se eu tenho aqui, eu risquei o nome para respeitar a diversidade da pessoa, e esse tipo de, eu marquei para respeitar a diversidade da pessoa, mas é uma coisa assim, a pessoa, por exemplo, sugeriu, pelo menos eu entendi, eu posso ter entendido errado, eu perguntei a ela, mas ela não me respondeu, a pessoa, mas a pessoa passa a ser sugerida que, porque o assunto era o seguinte, o assunto era o fato que, historicamente, a religião matou vários cientistas, matou vários pensadores, e ela está tentando argumentar que não, que isso é importante, eu estou argumentando que não, que a religião, ela limitou, ela limitou, e ainda limita o pensamento científico, nós vamos dar um exemplo agora, por que ela faz isso, mas é, basicamente a pessoa sugeriu, se eu entendi bem, de que a religião fez um favor para todos, em não matar cientistas, porque senão haveria muitas neiras por aí, mas a ciência trabalha nessa forma, e esse tipo de argumentação, que não faz nenhum sentido, é muito comum em religiosos, porque tem uma analogia que eu gosto, que eu gosto muito, que eu vi uma vez em um podcast, mas eu adorei a analogia, de que o religioso é aquela pessoa que atira uma flecha, e quando a flecha acerta a árvore, ele pinta o alvo em torno da flecha, então a fé, ela é isso, a fé é você fazer de tudo para conservar a fé, isso inclui ignorar evidências, ignorar fatos, fazer, as argumentações religiosas são totalmente bizarras, eu tenho acompanhado o pé do estuprador, que é a bancada evangélica, é uma coisa assustadora, o que as pessoas conseguem justificar com religião, com mero objetivo de dizer que é a vontade de Deus, seria mais fácil a pessoa dizer diretamente, eu não estou nem aí para a lógica, eu só penso na vontade de Deus, mas a pessoa tenta justificar, então é isso, eu lanço para vocês o convite de ler a minha coleção de livros, novamente, são vários livros, cada um abordando três tópicos, é um tripé, todos eles abordam um tripé, religião, notícias falsas, que é a desinformação, e bolsonarismo, que na verdade é política, então, desinformação, religião, e política, são os três tópicos abordados, de ambulações diferentes, Então, eu apresentei para vocês os livros, que quase estão na parte de baixo aqui, mas agora eu queria falar para vocês sobre um artigo do blog, que eu publiquei, que eu postei recentemente no blog, que vem de uma conversa com um amigo meu, esse amigo meu, a gente estava conversando, e ele é cristão, ele aceita a teoria da evolução, mas é Deus que fez a evolução, ou seja, esse tipo de argumento, de que eu aceito a teoria da evolução, mas foi Deus que fez, é chamado de desenho inteligente, que é uma teoria de, está aqui, desenho inteligente, o que é o desenho inteligente? Desenho inteligente é isso, ok, eu aceito a teoria de Darwin, eu aceito a teoria da evolução, mas foi Deus que desenhou, e essa forma de argumentação, é uma forma de argumentação, que tenta empurrar o problema para frente, se vocês não entenderam basicamente a história, eu vou explicar basicamente, de forma bem resumida, o que é Darwin, Darwin foi um cientista, que pela primeira vez, explicou a origem da vida, a gente não sabia exatamente como a vida vinha, de onde vinha, então a religião tinha um monopólio, sobre a teoria da vida, a religião falava que foi Deus, criou em sete dias, acho que descansou, criou em cedo, descansou no cético, não importa, não lembro exatamente, está em Gênesis, e é uma coisa assim, que não explica nada, aqui eu estava vendo um stand-up, que é uma piada, e é somente um pedacinho que fala isso, a Bíblia não te dá detalhes, nem a Arca de Noé te fala detalhes, de quais animais foram salvos, a Bíblia é isso, a Bíblia é uma coisa bastante abstrata, que não tem nada, é um buraco, são afirmações, as pessoas falam que a Bíblia é evidência, mas a Bíblia não é evidência, a Bíblia são afirmações, que precisam de evidências, e eles estão há dois mil anos, mais pelo menos dois mil anos, tentando achar evidências, e não acharam nada, o máximo que eles conseguem fazer, é dizer que a Bíblia é uma espécie livre absoluta, então Darwin falou o seguinte, que cada animal, cada espécie, passou por um processo de evolução, e esse processo de evolução, ele tem dois mecanismos, que a gente usa muito isso, e ensina essa computação, para resolver problemas complexos, a gente usa a teoria de evolução, em computação, chama-se algoritmo genético, ou estratégias evolutivas, a gente usa para resolver problemas complexos, porque algoritmos tradicionais não resolvem, então Darwin falou o seguinte, que o processo é o mesmo, existe basicamente dois processos, que fazem com que as espécies evoluam, mutação, que a espécie fica fazendo modificações, pode pensar em alguém, em uma criancinha tentando, se você fazer uma analogia, pensa em uma criancinha tentando, aprender a colocar aqueles blocos, aquele joguinho de criança, que as crianças vão colocando blocos, a criança vai tentando, quando ela vê que encaixou o quadrado, no quadrado ela entra, mas ela está aprendendo a fazer isso, a mesma coisa, a teoria de dar faz o seguinte, a mutação é uma pequena variação, uma pequena variação da característica de uma espécie, e tem uma seleção, a seleção vai ver se essa espécie, ela tem uma vantagem ou não, isso aparece em todos os locais, isso aparece por exemplo, no código genético, a gente chama de redes funcionais, eu estudei isso no meu doutorado, chama-se network motif, são neurônios, são gêneros, são códigos genéticos, são gêneros que formaram redes, essas redes são feitas em blocos, a única forma que isso evoluiu, é porque isso ofereceu uma vantagem, então você tem o gênero, o gênero expressando, só que não expressa sozinho, ele comunica com outro gênero, então quando os gêneros formaram uma tubinha, um bloquinho que deu uma vantagem para a espécie, esse bloco vai evoluindo, então não somente o gênero, ele evolui, como também os blocos, os amiguinhos evoluem, quando eles formam uma turminha, uma panelinha, vamos dizer, de gêneros que se trabalham muito bem, uma equipe, eles trabalham com uma equipe, é chamado de network motif, foi um dos tópicos no meu doutorado, então não somente o gênero evolui, como também evolui a forma de comunicação, só que a forma de comunicação, são outros gêneros, que é chamado de transgressores, então não somente, tem também a parte do gênero, que a gente chama de promotor, que é também uma parte do código genético, esse promotor que controla o outro gênero, então não somente o controle evoluiu, como evoluiu também a formação, então a teoria de Darwin, ela se aplica basicamente a tudo, então no nosso livro, no volume 2, que é religião, eu tomei dois exemplos, no qual eu comparo, a teoria do criacionismo, que é no caso de Adão e Eva, no qual Adão e Eva tem um umbigo na imagem, não faz nenhum sentido Adão e Eva ter um umbigo, então assim, as teorias, no caso, nós podemos partir, é chamada de criacionismo, criacionismo, é uma teoria religiosa, que é baseada na Bíblia, baseada em Gênesis, que é a parte da Bíblia, que fala da criação do universo, ela basicamente é tão bizarra, que ela não explica nada, ela somente fala que Deus criou as coisas do nada, Deus criou, era um passe de mágica, e ele apareceu no passe de mágica, só que não explica de onde Deus veio, não explica de onde veio energia, não explica basicamente nada, as teorias são totalmente bizarras, por exemplo, não fazem nenhum sentido a forma como Deus criou, supostamente criou, então o criacionismo é isso, é tão bizarro que não tem nem como explicar, é basicamente isso, Deus criou tudo, sete dias, Deus criou os animais, não explica nada, e quando você tenta confrontar isso com observações científicas, como por exemplo o caso do petróleo, o caso dos petróleos, o petróleo dos fósseis, teve um pesquisador barra religioso, que tentou dizer que Deus colocou os fósseis nas rochas para poder depois os seres humanos achar, porque os fósseis são muito mais antigos do que, são milhões de anos, a Bíblia fala que o mundo foi criado há mais ou menos 200 mil anos, enquanto que a teoria científica diz que foi criada há milhares de anos, então a bizarrice é essa, que se você pega os fósseis, eles tentaram dizer, que foi Deus que colocou os fósseis, mas não faz nenhum sentido, essa teoria, entre aspas, não pegou, então nós temos basicamente três teorias que tentam explicar, somente uma é teoria científica, as outras são argumentações religiosas em qualquer base científica, a primeira é a teoria da evolução, que novamente é a única teoria científica, o que é uma teoria científica? Uma teoria científica é uma ideia, um modelo ou uma explicação para algo que foi confrontado com dados, você pegou informações, o que Darwin fez? Darwin viajou pelo mundo inteiro, inclusive pelo Brasil, o Darwin esteve no Brasil, ficou surpreendido com a natureza, com a beleza natural do Brasil, e observou, ele foi anotando, foi escrevendo, e foi vendo que as espécies iam se adaptando de acordo com o ambiente, por exemplo, o beija-flor, o beija-flor tem um bico bem fino, porque ele suga o néctar da flor, você pega outras espécies de pássaro, elas não tem um bico fino, o beija-flor consegue se estabilizar de forma bem precisa, você fala como o beija-flor se estabiliza no ar, mas aquilo é porque ele pode ficar parado no ar e beijar a flor, que é puxar o néctar, então não é por acaso que o beija-flor é da forma que ele é, não é por acaso que os outros passam da forma que eles são, e no caso do criacionismo, ele não consegue explicar nada, ele simplesmente diz que criou tudo, não tem nenhuma explicação de detalhes, ele faz afirmações de que a natureza é perfeita, aí vem a terceira, que também não é uma teoria científica, é uma mistura de criacionismo, criacionismo evoluindo, criacionismo misturado com teoria da evolução, aí se nasce o design inteligente, que na verdade é uma teoria, na verdade Darwin nunca era católico, por ele ser católico, Darwin poderia ter dito que era Deus, Darwin nunca diz isso, inclusive Darwin, depois que ele criou a teoria da evolução, Darwin ficou bem mais cético, ele era católico, religioso, ele morreu religioso, mas ele perdeu parte da religião por causa disso, porque ele viu que a religião não consegue explicar essa teoria, inclusive ele foi atacado, hoje em dia a gente usa, a gente vê religiosos dizendo que nós viemos do macaco, que é falso, não é verdade, isso foi proposto na época para tentar derrubar Darwin, o objetivo é ridicularizar Darwin, então os religiosos guardam a ridiculização de Darwin, mas não dá nenhum minuto para aprender o que Darwin fez, então aqui tem um exemplo, e tem a metáfora que chama de o relajoereiro cego, que vem de Ruth Dawkins, que a ideia é de que a evolução é o relajoereiro cego, quer dizer o seguinte, isso na verdade é uma metáfora, uma história, a história é a seguinte, uma pessoa está andando de forma aleatória, e a pessoa encontra um relógio, como o relógio tem todas as funções, marca, hora, coisa e tal, a pessoa conclui, de forma errônea, de que alguém criou um relógio, no caso da evolução, no caso da evolução, quando a pessoa compara com a evolução, a pessoa faz a mesma analogia, se o relógio tem um criador, tem uma pessoa que desenhou, então a evolução também tem, o que é falso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, por exemplo, no caso do smartphone, você pode pensar no smartphone, os smartphones, você pode pensar que ele foi desenhado de uma só vez, não foi, os smartphones foram desenhados, foram desenhados passo a passo, Steve Jobs e os criadores não sabiam onde o smartphone ia chegar, eles não sabiam que chegar no ponto de chegar, teve um momento onde você tinha o smartphone versus strawberry, blackberry na verdade, versus blackberry, o blackberry tinha tanta possibilidade de ganhar, quanto o smartphone, mas os blackberry desapareceram, e quando você olha o blackberry, eu não entendi por que desapareceram, porque não tem um assunto totalmente lógico, porque acho que foi totalmente aleatório, porque os blackberry também tinham possibilidade de concorrer ao mercado, eram basicamente o smartphone, mas com teclado físico, se você pensa, eu por exemplo, eu comprei o meu smartphone, e ele quebrou a tela, eu deixei ele cair, ele quebrou a tela em uma semana, os blackberry eram mais, eu acredito que seriam mais resistentes, porque a tela seria menor, você não teria tanta vulnerabilidade para a queda, então, a ideia de que você pensar que o smartphone foi um desenho inteligente, no sentido de que a pessoa sabia do início ao fim, a ideia de Deus, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, onisciente quer dizer que ele sabe de tudo, ele sabe do presente, do futuro, sabe tudo o que vai acontecer no futuro, então, não faz nenhum sentido ele criar uma espécie, que tecnicamente vai cometer interesse para suicídio, ou que não vai fazer nenhum sentido, a única explicação é o que ele é sacástico, ele gosta de ver animais sofrer, parece o caso da Bíblia, ele manda as pessoas para o inferno, mas o erro é dele, ou seja, a sina, as imperfeições humanas, tudo isso, são erros dele, ele criou o humano, na sua própria imagem, supostamente perfeito, mas o humano tem sina, sina são falhas, falhas são dificuldades que nós temos, teve um padre, um padre que era ateu, mas ele nunca teve coragem de publicar o livro dele, o livro dele fala isso, exatamente isso, se Deus sabia naquele onisciente, que os humanos iam cometer erro, por que ele fez os humanos interfeitos? Para depois castigar e mandar para o inferno? Basicamente não faz nenhum sentido, o saco religioso nunca pensa nisso, um exemplo básico é essa espécie de porco, esse porco que é o Babizura, nunca vi isso, eu nunca falo desse porco, ele é um porco que o chifre dele, o chifre dele vai crescendo, e depois fura o próprio crânio dele, e aí você pode pensar da seguinte forma, por que isso é um desenho inteligente? Não tem nada inteligente aqui, mas se você pensar do ponto de vista inteiro da evolução, faz sentido, faz sentido, por que faz sentido? Porque o chifre na verdade é uma característica do porco, o chifre é usado muitas vezes para defesa, para acasalhamento, que é passar o código genético para frente, lutar contra a presa, assustar, mover o objeto, então o chifre do porco na verdade é o que nós chamamos de bloco de evolução, que você vai ter o chifre, que vai ser um bloco, então o que a evolução faz? O tamanho do chifre está no código genético, então toda vez que você tem uma mutação, o chifre pode ter qualquer característica, ele pode ser mais grosso, pode ser mais fino, ele pode ser mais fino na ponta, ele pode ser maior, ele pode ser mais curvado, que é quando você carrega objetos, por exemplo, ele pode ser mais fino na ponta, que se pode dar para poder matar o macho oposto, matar alguém que tenta usar como alimento, então se você pensar da seguinte forma, a ideia do relágioereiro cego, que eu estou com dificuldade de falar, relágioereiro cego, eu estou com a língua presa com relação a essa palavra, no caso do facedor de relógio cego, ele não sabe exatamente qual serão as consequências de cada característica do relógio, nesse caso, você está pensando na evolução, então quando a evolução faz uma pequena mutação que aumenta o tamanho do chifre, ou que aumenta a curvatura do chifre, você pode pensar que a curvatura é uma característica no código genético, a grossura do chifre é outra, a ponta é outra, então se o chifre for muito grosso, o chifre fica pesado, o que faz com que o animal tenha muito, possivelmente problemas, o humano tem problemas de coluna, porque o corpo, a gente era criatura que andava para baixo, o corpo subiu, mas a coluna, basicamente não conseguiu adaptar o peso, então no caso do chifre, quando ele fez a curvatura do chifre, fez com o chifre, a curvatura é uma característica, no código genético você pode procurar, só que a curvatura, se você aumenta o chifre demais, a curvatura faz isso aqui, se você pensar que o tamanho do chifre é uma característica, a curvatura é outra, nesse caso, é o tempo de vida do animal, versus a curvatura, então se o chifre vai crescendo, quanto mais velho o animal, maior a chance dele, no chifre furar o crano dele, então ele tem uma espécie de bomba relógio, que limita o tamanho da vida dele, e por que a evolução faria isso? Por exemplo, humanos, humanos também tem um tempo de vida, os humanos vivem até 100 anos, por exemplo, hoje em dia a gente vive até 100 anos, mas a gente vive até 30, por exemplo, mas graças à medicina moderna, no caso dos humanos, são problemas físicos, como coluna, dores, envelhecimento, a pele fica mais murcha, no caso desse porco, é o chifre que faz com que ele morra, no caso dos humanos, são as células que envelhecem, são os órgãos que não funcionam mais, e no caso do porco, se você quiser fazer o porco viver mais, é só você ir dando o chifre dele, no caso dos humanos, o que a gente fez? Nós desenvolvemos uma medicina moderna, e a medicina moderna consegue, por exemplo, evitar que você tenha câncer, que se você tiver uma alimentação específica, evitar que você tenha hipertensão, que é exercício, no caso se você tiver hipertensão, nós temos medicamentos para hipertensão, se você tiver diabetes, que mataria, se você tem remédios para diabetes, se você tiver AIDS, que mataria, se você tem remédios para prolongar a sua vida, se você tem doenças que não tinham cura, mas agora tem, se você tem doenças paralisias, como por exemplo, se você tem vacina, então basicamente foi isso, basicamente no caso dos humanos, nós criamos a medicina, no caso desse porco, você pode dar o chifre dele, que ele vai viver bem mais, eu não sei se existe algum experimento, o que aconteceria, se você pode dar o chifre desse porco, mas aí talvez teria outra bomba relógio, talvez a célula dele envelheça também, eu não sei, é difícil dizer, é bom lembrar que o tempo de vida de animais, são totalmente diferentes, desde animais que vivem, as cigarras, por exemplo, vivem pouco, desde animais que vivem um dia, que vivem um mês, eu não lembro de cabeça, mas tem animais que vivem um dia, animais que vivem um mês, um ano, cachorro tem uma vida menor do que a nossa, então essa bomba relógio, que é a vida e a morte, ela é basicamente um mecanismo de evolução, quanto mais, o caso dos humanos, quanto mais os humanos estão vivendo, maior é o peso ambiental dos humanos, o ambiente não está aguentando, a quantidade de humanos vivos, a vantagem é que os humanos não estão mais tendo tantos filhos, mas se os humanos mantessem a mesma taxa de fertilidade, que eles tinham antes, e a vida de 100 anos, o ambiente não ia aguentar, então basicamente é isso, o caso desse porro aqui, ele não é o único exemplo, é um exemplo que a teoria de Darwin, explica muito melhor do que a evolução, do que o criacionismo, outro exemplo que eu vou dar para vocês, tem a ver com a cobra coral, faz parte do trabalho que eu fiz, eu publiquei um artigo, a falsa coral, a falsa coral faz parte de um artigo, que eu publiquei, a falsa coral, são vários falsos corais, acho que tem em torno de, não é o número exato, mas são mais de 80 falsas corais, mais de 80, são corais que não são venenosos, ou que o veneno não é potente, mas a serpente somente imita, ela só imita a coloração da coral verdadeira, essa aqui é uma coral verdadeira, mas ela somente imita, mas você pode perguntar, mas não seria mais fácil a falsa coral, desenvolver o veneno da coral verdadeira? Sim, faria sentido, mas para a evolução, o objetivo é sobrevivência, a evolução não dá a mínima, se você tem veneno, se você não tem, aquela é o fazedor de relógio cego, relagioereiro cego, então para ela não importa, qual é a forma como você, a forma como você consegue fazer uma espécie, sobreviver, uma espécie evoluir, uma espécie passar para frente, só código genético para outras espécies, não importa como ser feito, então a coral verdadeira faz através do veneno, e a coral falsa faz através da imitação, mas o efeito final é o mesmo, é tanto que o número de corais falsos é muito maior, isso talvez, eu chutaria, isso na verdade é especulação minha, deve haver alguma explicação, talvez produzir o veneno seja muito mais custoso para o organismo, talvez com o tempo, os humanos aprenderam a identificar a coral verdadeira e a falsa, o que fez com que, tanto que o número de coral verdadeiro é muito menor, talvez elas foram mortas com muito mais frequência, porque os outros animais também aprenderam a identificar, e elas fizeram separação, é difícil saber porquê, exatamente, porque aí teria que estudar, fazer um estudo bem pesado, porque o número de falsos é a coral é muito maior, então a sobrevivência é o objetivo final, como o animal sobrevive, isso não importa, no caso das cobras também, você vê que as cobras grandes de boy, as cobras grandes como o lutú, elas não tem veneno, o veneno é inofensivo, então as cobras pequenas, como o coral, precisam de um veneno muito mais potente, para conseguir imobilizar a presa, no caso do escorpião, é a mesma coisa, o escorpião, o escorpião, o escorpião é a mesma coisa, os escorpiões grandes, que são esses grandões aqui, o veneno é muito menos potente, a probabilidade de esse escorpião te matar, é muito menor, do que esse filha da puta aqui, que é o escorpião, inclusive esse é muito comum aqui no Brasil, esse escorpião, esse mais aqui, esse aqui é o mais perigoso de todos, esse escorpião, mas ele é pequenininho, porque ele precisa de um veneno muito mais potente, para poder imobilizar a presa, do que esse aqui, esse aqui na verdade, ele imobiliza a presa com a força dele, que é muito maior, então para a evolução, não importa se você tem um veneno potente, ou se você tem uma presa potente, o importante é que o escorpião consiga comer, consiga se alimentar, tem até casos escorpiões que se alimentam um do outro, por exemplo, esse escorpião, que eu já vi em alguns documentários, que eles alimentam um do outro, eles imobilizam o outro, então, aí se você pensar, eu sempre brinco, o escorpião, ele não pica humano, porque ele não gosta de humano, a natureza não tem vontade, ele pica humano, porque é um mecanismo de defesa, só que para ele picar humano, tecnicamente, não faz nenhuma vantagem, porque ele não vai comer humano, mas muito possivelmente, o escorpião não sabe a diferença entre uma presa e um dedo, então ele vai e pica, mas aí ele gastou veneno à toa, ou talvez por questão de sobrevivência, como se ele picou, a espécie vai embora, mas isso, mas existem, por exemplo, mas a natureza se adapta, se você procurar por esse bichinho aqui, o mongosto, esse bichinho, ele consegue matar cobras, ele briga com as cobras, ele passa, ele cai no tapa com as cobras, mas se eu não me engano, o veneno da cobra não funciona nele, mas eu só sei que ele é rápido, ele muda muito mais rápido do que a cobra, tem vários documentários mostrando o mongosto, ele aqui, eu comendo cobra aqui, mongosto versus cobra, ele batendo de frente com a cobra, porque ele tem uma imunidade ao veneno, que o cavalo também tem, e ele também é muito rápido, ele é muito veloz, tem outros animais também que come cobras, como a águia, são muitos outros animais, então como você pode ver, não tem a ver com a forma como, o objetivo final, que é a teoria de Darwin, é sobrevivência, é passar o gênio para frente, como que a espécie faz, isso não importa, então a natureza, no caso, se a gente voltar, para o nosso caso, do chifre do porco, se você pensar que cada característica dessa aqui, é uma característica específica, ou seja, o tamanho do chifre é uma característica, a curvatura do chifre é uma característica, a grossura do chifre é uma característica, e aponta o chifre é uma característica, lembra anteriormente que havia os códigos genéticos, o gênio não passa para frente sozinho, ele passa em bloco, ele forma uma panelinha, uma turminha, a turminha do bolinho do gênio, do código genético, e o que passa para frente, é o bloco, isso se chama genômica, transcritômica, proteômica, esqueci o nome, mas são camadas de evolução, se vocês vieram aqui, por exemplo, se vocês têm a curiosidade, eu escrevi o artigo da Wikipedia, eu escrevi o artigo da rede, está vendo aqui, esse artigo fui eu, eu criei o artigo e escrevi o artigo, se vocês vieram aqui, eu coloquei várias figuras para vocês aqui, acho que alguém deve ter, alguém deve ter modificado, alguém deve ter, alguém modificou esse artigo, porque tem muito tempo aqui, ninguém modificava, se você vier aqui em histórico, eu tinha colocado aqui umas imagens, está vendo aqui, e alguém modificou, alguém modificou, Jorge aqui, depois vieram várias pessoas que foram modificando, as pessoas tiraram as imagens, mas eu tinha umas imagens que eu tinha colocado aqui, das redes funcionais, no qual você via, esse aqui é do meu mestrado, trabalho do meu mestrado, está aqui, Jorge Guerra Pires, eu tinha colocado aqui, eu tinha colocado aqui, algumas imagens, que mostrava exatamente, a complexidade, a complexidade, ela vai do código genético, não somente o gene evolui, como também evolui as redes, de transcrição, então, eu acho que é basicamente isso, pessoal, eu acho que eu vou ficar por aqui, mas, então, basicamente, é isso que eu queria falar para vocês, eu pretendo voltar, no futuro, eu estou querendo organizar um conjunto de vídeos, um conjunto de webinários, um conjunto de vídeos, que cada vídeo vai ser um capítulo de um livro, ou uma processagem de blog que eu fiz, é uma forma de divulgar o meu trabalho também no YouTube, em forma de vídeo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, e não esqueçam de se inscrever ao canal, deixar um like, comentar, compartilhar, mandar para um amigo curioso, manda para um amigo religioso, mas, aquela coisa, manda, segue correndo, porque religioso não gosta muito de crítica não, então, tem até um artigo aqui que eu escrevi para vocês, aproveitando que a gente está aqui, depois eu vou sugerir para vocês lerem ele, talvez eu passe no futuro um vídeo, Por que o cristão se ofende tão facilmente? Eu vou sugerir a leitura para vocês, Por que o cristão se ofende tão facilmente? Mas, compartilhe o meu vídeo, ou compartilhe o artigo, sai correndo, dá no pé, porque o pessoal fica bravo, não quer saber de explicação científica, um abraço a todos e bons estudos. E aí, o que eu vou sugerir para vocês? E aí, o que eu vou sugerir para vocês? Eu vou sugerir? Obrigado.